Dedeita Primeirinho pra vocês, ó. Dá só pra gente pegar a traseira dele ali, ele parou no sinal, a carreta tá pareada com ele, não vai dar pra registrar muita coisa por causa da carreta pareada, mas fica aí o registro pra vocês, ó. Dedeita Primeirinho. Valeu, gurizada, vou finalizar aqui.